A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ao que está sentado No trono E ao Cordeiro Seja o louvor Ao que está sentado No trono E ao Cordeiro Seja o louvor Seja a honra Seja a glória Seja a glória Seja a glória Seja o domínio Pelos séculos Dos séculos Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma Seja por ti Amém 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 Só tu és digno, ó Deus, Todo-Poderoso, Criador dos confins da terra. Ao que estás sentado no trono, E ao Cordeiro, Seja o louvor, Ao que estás sentado, No trono, E ao Cordeiro, Seja o louvor, Seja a honra, Seja a glória, Seja o domínio, Pelos séculos dos séculos, Seja o domínio, Seja o domínio, É dos séculos, dos séculos Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma será por Ti Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma será por Ti Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma será por Ti Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Meu Deus, minha alma encerra por Ti.